Nosso esponso até tão roto, mas a Ritinha se atrapalha No fim, é mula dos gotos, é só Deus, é sorte no calha Moci, a vida é muito dura, tipo tem, sei lá, louco, velho E como não estragou nada, não é nada, pra quem não deu nada Podem falar que não estragou nada, cheio do babulho, ainda não é nada Não nasci num verso de ouro, mas vou morrer no caixão de luxo Não nasci num verso de ouro, mas vou morrer no caixão de luxo Não nasci num verso de ouro, mas vou morrer no caixão de luxo